Viver de arte, formar públicos, promover eventos de qualidade e desenvolver novos talentos na cultura não são questões triviais no Brasil. A sustentabilidade dos corpos artísticos está na pauta de pesquisas acadêmicas e ações de extensão. Como se manter financeiramente e aprimorar a gestão cultural? A reflexão aconteceu no último fórum permanente, dia 31 de outubro. O fórum foi organizado pela Orquestra Sinfônica da Unicamp. Como a orquestra está se desenvolvendo muito e muito rápido, com projetos que estão atingindo várias comunidades, várias cidades, não só aqui em Campinas, mas em outros lugares também, nós estamos preocupados com essas estratégias, como é que a gente vai poder levar essa música, levar esses projetos. Eu acredito que a gente faz mais do que música na Orquestra da Unicamp. Nós temos vários tipos de projetos nesse sentido. Então, enfim, nós estamos preocupados com esse trajeto. Como é que a gente vai fazer para levar a orquestra, para ela se expandir com o apoio que nos é dado aqui na universidade? E, enfim, como é que a gente vai usar a nossa criatividade para conseguir expandir isso para mais longe? Temos desafios políticos para que as pessoas, os políticos, as instituições compreendam a função, o compromisso que é de se fazer arte e se bancar a cultura, tanto na universidade quanto fora dela. A gente tem conseguido trazer a ópera para a cidade de Campinas, para a região de Campinas e a gente tem tido um público ótimo. E isso é bastante animador porque demonstra que a nossa criatividade em fazer as coisas acontecerem pode dar certo. A sustentabilidade de corpos artísticos vai muito além da captação de recursos financeiros. Planejamento, curadoria, integração de profissionais e gestores culturais são garantias fundamentais de acesso à cultura e formação de público. Que tipo de valor é gerado, é consumido e é percebido por aqueles que no final sustentam essas estruturas todas, que não são só os governos, mas as empresas e especialmente o público. Quer dizer, pelo investimento de tempo, energia, talento e dinheiro também, o que a gente pode retornar? E como é que a gente demonstra essa história? Como é que a gente faz essa narrativa? Demonstrando que é sim um tipo de instituição ativa e que gera valor. Existe algum investimento na infraestrutura necessária para essa música ser feita, essa arte ser levada ao público, mas em vários outros elos dessa cadeia produtiva, e eu vou explorar bastante isso na minha apresentação, a gente vê um hiato de suporte e acho que é muito mais por falta de conhecimento, de onde vêm esses insumos, esses materiais brutos que a gente utiliza na música orquestral e até onde eles levam em termos de bem-estar, desenvolvimento social, educação, turismo, etc. Então a gente vê uma concentração de esforços em alguns dos elos da cadeia e uma ausência quase total nos outros elos. E eu acho que a sustentabilidade tem a ver com equilíbrio, equilíbrio de investimento, equilíbrio de suporte em outros passos dessa cadeia produtiva que não são óbvios. A curadoria é o processo de organizar e juntar as modalidades e os agentes artísticos contemporâneos, nós temos obras de arte, artista, espaço arquitetônico, bibliografia, para organizar projetos, vários eles, que tem como intuito comunicar, comunicar a todo tipo de agente, todo tipo de público, organizando ferramentas que possam atingir a partir da experiência e das vivências de cada um esses públicos. Agora, as ferramentas são super estratégias para a sustentabilidade dessa arte? São estratégias. Podia comentar um pouco. Você tem que ter o discernimento de em que momento vai usar, que tipo de estratégia você vai utilizar para cada momento, para cada projeto. E a partir daí você organiza e prepara para esse tipo de público específico para o qual está direccional esses projetos. Tem que acompanhar todas as mudanças que vão acontecendo no mundo. Então, por exemplo, essa mudança de nomenclatura de plásticas, artes plásticas para as artes visuais, acontece precisamente pela introdução, pela inserção da música, do cinema, da fotografia dentro do sistema artístico. Então, isso que você colocava da tecnologia é muito importante, acompanhar as mudanças que vão tendo no mundo, os descobrimentos que vão acontecendo no cotidiano nosso para inserir nas propostas curatoriais que se apresentam. Thais Nicolau é professora universitária e também promove festivais brasileiros de música. Ela conta um pouco da experiência em projetos, curadoria e estratégias de financiamento. A gente sempre tenta buscar uma diversidade, para que você não fique totalmente dependente de um só mecanismo de financiamento. Então, essa junção do poder público com o poder privado, enfim, buscar editais, tudo isso agrega e ajuda você a consolidar um projeto, te dar diversidade e te dar um pouco mais de segurança. A mesa redonda que eu participo hoje, ela vai falar do papel do curador dentro das possibilidades de financiamento cultural. E eu achei um ponto interessante, porque é uma responsabilidade da pessoa que está decidindo o que vai ser apresentado, porque ela tem que agradar, de certa forma, o público, mesmo que esse público não esteja financiando o evento. Mas é interessante que o público tenha interesse em participar. Se for um evento financiado por leis de incentivo ou patrocinado, mesmo que seja direto, também tem essa parte de constantemente agregar valor ao evento, para que você consiga manter seus parceiros. Mas um ponto que eu acho que, às vezes, fica um pouco perdido nessa responsabilidade que o curador tem, é que isso é uma oportunidade que a gente tem, é um equilíbrio constante que a gente busca entre trazer o que é bastante conhecido e o que ainda não é. E usar essa oportunidade, que as pessoas vão a eventos e oportunidades do que eles já conhecem, para introduzir novos conteúdos. Música